74 74 Asking for something Pedir alguma coisa Can you cut my hair? Você pode cortar o meu cabelo? Not too short, please Não muito curto, por favor Um pouco mais curto, por favor Can you develop the pictures? Você pode revelar fotografias? The pictures are on the CD As fotografias estão no CD The pictures are in the camera As fotografias estão na câmera Can you fix the clock? Você pode consertar o relógio? The glass is broken A lente está quebrada The battery is dead A bateria está descarregada Can you iron the shirt? Você pode passar o ferro na camisa? Can you clean the pants? Você pode lavar as calças? Can you fix the shoes? Você pode consertar os sapatos? Do you have a light? Você tem fogo? Do you have a match or a lighter? Você tem fósforos ou um isqueiro? Do you have an ash tray? Você tem um cinzeiro? Do you smoke cigars? Você fuma charutos? Do you smoke cigarettes? Você fuma cigarros? Do you smoke a pipe? Você fuma cachimbo?